Decisão do primeiro turno no Arrudão, campeonato pernambucano, o Náutico sai na frente, Mirandinha recebe de Zé Ronaldo, dribla Joãozinho Paulista, engana Merica e chuta forte, Miranda 1 a 0. O Sport empatou no segundo tempo, Merica cruzou para a área, Deno matou no peito e tocou no canto esquerdo do goleiro. Na decisão do primeiro turno, por pênaltis, deu Sport.